Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alan e o Shaolin aqui. Exatamente, eu estou aqui de volta com o meu querido Alan e o Shaolin, eu não sei nem quem quer estar transformado, mas tudo bem, não importa. Os dois são fodas mesmo, tirando o Kungloak é muito chato. Mas, hoje vamos falar de Shaolin Monks. Mais uma vez, meus amigos, nós fizemos aí os piores fatalities aí, a primeira parte deste jogo maravilhoso. E vocês pediram muito pra gente poder fazer uma parte 2. E é pra isso que estamos aqui neste vídeo de hoje, vou poder trazer mais coisas zoadinhas desse jogo pra vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alan e o Shaolin. Tire o seu chapéu aí ou faça a sua bola de fogo e comece falando aí, rapaz, qual é o primeiro fatality zoado que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje do Shaolin Monks. Só pra ressaltar, esses fatalities, eles não estão ordenados em uma ordem específica de melhor pra pior ou coisa assim. Eles são todos igualmente ruins, então a gente só vai soltando aqui em uma ordem meio aleatória. E é pra começar, eu vou começar com aquele que mais me irritou, que é o fatality do Liu Kang. Vamos dar uma olhada aí pra vocês verem qual que é. E sim, eu disse me irritou, porque diante de tanta coisa que eles fizeram, não tinha motivo pra copiar o Jax. Pois é, cara, foi uma cópia muito descarada mesmo. Eu quando assisti essa lista de fatalities aí, eu passei por esse, mas eu não assimilei a ideia de que era um fatality do Jax ali no Mortal Kombat 2. O Alanis, depois que ele assistiu, que ele trouxe pra Miyokai. Esse fatality é o fatality do Jax, só que os braços do Liu Kang pegam fogo, essa é a única diferença, entendeu? Eu falei, ah, seus danadinhos, vocês estão reciclando fatalities de jogo passado, de outro personagem poder preencher o do Shaolin Monks, né? Ah, seus danados. Isso aí, cara, é uma coisa assim que dá pra irritar um pouco mesmo, porque o Shaolin Monks em si, ele tem muitos fatalities mega criativos, cara, pra cada um dos personagens. Por que que eles tinham que imitar um fatality de outro? Se é pra reciclar fatalities, eles poderiam muito bem ter reciclado fatalities do Liu Kang e ter feito um negócio da hora no Mortal Kombat 11. Deu pra perceber que eles tiveram muita criatividade com o Liu Kang no Shaolin Monks. Não precisava trazer esse do Jax dentro desse jogo. A ideia é, eles não sabem como reciclar os fatalities que precisam. Eu acho que eles queriam preencher uma cota de fatalities lá. Falando, tá faltando um, cara, vamos pegar um qualquer aqui. Aí o primeiro que vem na reta foi o do Jax. É o do Jax, né? Vamos botar o braço do Liu Kang pegando fogo, tá bom. Caso não tenha ficado claro ainda, o que eu quis dizer é que o Liu Kang, ele teve fatalities tão criativos dentro do Shaolin Monks que eles poderiam muito bem ser reaproveitados do Mortal Kombat 11, de tão bons que são. Não precisava, achei desnecessário e fiquei cabrendo sim. Olha aí, Alanis revoltar, gente. Passou. Prosseguindo aqui com essa lista, só até os próximos fatalities, tá? O próximo aqui, cara, é o do segundo maior Shaolin, que a gente vai comentar aqui neste vídeo. Obviamente ele tinha que aparecer. E vocês conferem o fatality aí agora. Gente, pra poder deixar claro esse negócio aqui, o Alanis, ele curtiu esse fatality. Eu já não curti tanto, porque tadinho do coelho. Primeiro, eu fico com muita dó, porque ele usa o coelho pra poder bater no boneco ali tanto, mais tanto, que eu fiquei com a dó do coelho, tadinho, não precisava disso tudo. E o pior, cara, de tanto ele bater no rapazinho lá com o coelho, o cara depois explode, mano. Como assim, cara? Não! Ó, os dois do coelho, eu gostei muito. O que eu gostei mais foi o outro, que ele solta o coelho, o coelho vai lá e rebenta o cara. Me lembrou Monty Python. Mas esse daí, depois que eu assisti mais umas duas vezes, eu falei, cara, não precisava ter feito isso com o coelhinho. Não precisava, tadinho do bicho, cara. Eu vou chamar o Ibama pro Kung Lao. Poxa. E não faz sentido o cara explodir também. Pois é, não faz, cara. Não faz o menor sentido. Então, assim, tal qual foi esse do Liu Kang zoado, né? O braço lá que vira os dois cotocos, as duas madeiras pra ele bater. É a mesma coisa do coelho, cara. O coelho virou um porrete, tadinho. Bora lá pro próximo que tem coisa zoada aqui ainda, cara. Dá, tem. Dá pra piorar. E agora vem o momento de grande indignação do Kai. Vou anunciá-lo. Fatality Fake. Vamos dar uma olhada. Quando eu vi esse Fatality ali, falei, caramba, vai acontecer um negócio muito louco agora, né? Porque eu fui vendo meio que pulando de lá pra cá. E aí, na hora que eu tinha visto o que tinha sido feito no Quintaro, falei, nossa, que muito louco, né? No Goro vai ser um negócio mais ou menos por ali. Mas não. É uma coisa de revoltar. A gente tem medo de vencer o personagem ali. Depois de passar a raiva na luta, a gente pensa, é agora que eu vou dar um fim em você, seu maledito. Pelo sofrimento que você me fez passar nessa luta aqui. O que acontece quando a gente faz o comando do Fatality? Chega o enxerido do Johnny Cage. Não sei o que eu tava fazendo ali. Ele fica perseguindo a gente o jogo inteiro. Sem ajudar, sem fazer nada, entendeu? Ele só aparece. Não, não, não. Pera aí, rapidão. Deixa eu fazer. Aí ele vai lá, enfia a bica no bucho do Goro e é isso, cara. Ah, não, 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 gente. Pra que vocês fizeram isso? É assim, é broxante, cara. Coito interrompido. Exatamente, é isso mesmo, cara. É foda, viu, gente? Johnny Cage enxerido. Que bom que esse jogo não é canônico, senão eu estaria puto com Johnny Cage. Aí vamos pro próximo aí, Alan, do meu queimadinho agora que a gente vai falar aqui. É um Fatality realmente decepcionante também. Dava pra eles fazerem muito mais e vocês conferem aí agora. A gente tá falando de Scorpion aí, cara. Um dos melhores personagens do jogo, o melhor personagem pra mim, maior que qualquer um. O que que acontece, cara? Quando a gente vai finalizar o Scorpion ali, depois dessa luta ferrenha que a gente tem com ele, né? O que que acontece? A gente vai lá com o nosso arpão, enrola ali na jaca, coloca o arpão na jaca ali também. A hora que a gente tá imaginando, tipo, poxa, que foda. Ele vai dar uma puxada na corrente ali, vai tirar a jaca do boneco, vai ser muito louco esse negócio. Não, dá aquela rodadinha, uhul, joga lá na lava, mano. Não, cara, pra que isso? O Scorpion foi jogado na lava. Scorpion e lava. Como, cara? Não. O pior é que não tem nem um pouquinho de emoção, tá ligado? A gente vai lá, crava com o Naya ali, gira, 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 caiu, acabou. Dava pra ter feito mais. A gente vê nas outras cenas que dava pra ter feito mais. Mas, Alanius, o gran finale deste vídeo aqui, meu amigo. Fala aí pra nós. Vamos dar uma olhada nesse Penetre. Sinceramente, o Raiden petrificar o Shao Kahn do Choque. O Choque é feito do quê? Feito de crônica? Olha, o que mais me incomodou nesse Fatality não foi nem o fato do Raiden transformar o Shao Kahn em pedra eletrocutando, não. Foi a interferência dele. Ele nem lutou com o Shao Kahn. Ele não tava ali. Quem suou pra poder matar esse maldito desse Shao Kahn foi a gente durante a luta ali, entendeu? É agora que a gente vai dar um fim nesse maledito desse Shao Kahn, pelo sofrimento que ele fez a gente passar aqui também. Aí não, chega o Raiden e tipo, não, não, não. Eu ganhei vocês o caminho inteiro, agora é minha hora, entendeu? Deixa eu finalizar esse cara ali. E os outros dois ficam lá olhando. E o que que acontece, Alanis? Quando o Raiden dá o Choque e transforma em pedra, os dois... Vamos fazer uma voadora sincronizada? Quebrar o Shao Kahn, petrificar? Vamos. E é isso que acontece, acabou. É, clichê exaço, né? Os dois dando voadora junto no final ali. O que eu achei chato demais foi exatamente a questão de petrificar o Shao Kahn pros dois irem lá e quebrar ele na voadora. A gente reclamou do Fatality do Kratos lá no Mortal Kombat 9 que ele transforma o cara em pedra pra depois quebrar. E essa é a mesma coisa. Nada a ver o Raiden petrificar o Shao Kahn. Pra um boss final, né, cara? A gente merecia uma coisa bem mais agressive, né? Pois é, a gente imaginava alguma coisa... Meu, por que que não põe o Liu Kang-Kung lá pra dar um pau no cara junto? Exatamente, pô. Pô, meus amigos, é com esse clima de indignação que a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo com os 5 piores Fatalities do Shaolin Monks. Podem ficar tranquilos, cara, que ainda tem mais Fatalities zoado pra gente poder comentar. Mas tem muitos Fatalities excelentes no Shaolin Monks também que a gente vai fazer vídeos de melhores. Inclusive, em breve a gente vai voltar com os vídeos que vocês votam nos melhores Fatalities aí também. E o Shaolin Monks vai entrar nessa roda. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa lista específica que a gente trouxe aqui, entendeu? Se vocês acharam esses Fatalities zoados também, se vocês ficaram bastante indignados e revoltados como a Alanis ficou nesse vídeo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se dá uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Show, boys! Tchau, boys! Tchau, boys!